Música Dá uma conferência que ela é além de meio ambiente. O meio ambiente foi tradicionalmente a porta de entrada para a discussão da sustentabilidade. Quando você olha o documento final, ele é um documento que tinha elementos que eram da agenda ambiental tradicionalmente. Você tinha quando você fala da revisão do PIB, quando você fala de indicadores de sustentabilidade para as empresas. Tudo isso eram coisas que eram colocadas pela agenda ambiental. E hoje essas coisas estão sendo defendidas pelo Ministério da Fazenda. O processo que saiu do documento brasileiro de preparação de visões e perspectivas para a Rio+, e o processo preparatório das nossas visões em torno do Rascunho Zero, elas têm contado com um aporte permanente, constante e muito engajado dos Ministérios da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente tem percebido que tem tido uma discussão muito grande do setor financeiro, do setor agrícola, dos movimentos sociais, grupos que tradicionalmente também não acompanhavam essa discussão do desenvolvimento sustentável. O processo de construção do documento brasileiro, que é aquele que foi apresentado em novembro, que cada país tinha que apresentar as suas visões, expectativas e propostas para a Rio+, foi um processo que contou com a participação de diversos atores da sociedade, mas foi um processo conduzido pelo governo. Ele era um documento de governo. A tendência natural do ser humano é olhar de maneira setorial. E quando você fala que você tem que conciliar uma discussão qualquer sobre uma dimensão que seja, ao mesmo tempo, social, econômica e ambiental, você já gera um desafio, que é como é que essas coisas se falam, como é que elas se coordenam, como é que elas se orientam. A ideia de sustentabilidade, quando a gente fala dos desafios da sustentabilidade no país, é exatamente integrar essas três dimensões, de forma que você possa ter um modelo de desenvolvimento nacional que contemple desafios de um país que tem que se desenvolver economicamente, que tem que oferecer energia, tem que oferecer infraestrutura, tem que oferecer transporte, tem que oferecer as aspirações da população brasileira, e ao mesmo tempo fazer isso promovendo distribuição de renda e promovendo conservação ambiental. Então esse é o desafio da sustentabilidade. No caso brasileiro, você teve um processo de inclusão social muito grande, que consequentemente gerou um processo de aumento do consumo e consequentemente um processo de aumento da energia. Essa discussão toda, que envolve a discussão de produção e consumo, ela é uma discussão que polariza muito os países do Norte e do Sul, e ela está presente de maneira muito forte na Rio+, como um elemento pouco agregador, porque obviamente os países desenvolvidos não querem rever os seus padrões de consumo, e ao mesmo tempo os países em desenvolvimento aspiram ter padrões de consumo diferenciados, e obviamente há um limite que o planeta tem, que se o mundo inteiro tiver o mesmo padrão de consumo dos países ricos, bom, o planeta não se sustenta. Então a questão não é impedir o consumo, mas define, bom, que tipo de consumo você tem. Acho que não é saudável que os países em desenvolvimento se mirem nos países desenvolvidos. Então essa discussão tem que, e aí quando você fala que um dos objetivos da Rio+, é discutir padrões de produção e consumo, inclusive do ponto de vista de um possível adoção de objetivo do desenvolvimento sustentável, daquelas metas que estão sendo discutidas, é um pouco assim, trazer os países em desenvolvimento também para esse compromisso de rever os seus padrões de vida. Então essa discussão tem que entrar em jogo. Se ela não estiver em jogo, é uma revisão profunda do modelo de desenvolvimento global que a gente tem, que é fundamentalmente baseado na quantidade de consumo que você tem, esse é o padrão de progresso, então se essa discussão não acontecer, aí realmente a Rio+, deixa de cumprir o seu papel essencial. Por dever de ofício, a gente no governo não pode apostar no fracasso, a gente trabalha para o sucesso da conferência. O Brasil, ao se oferecer, sediar uma conferência desse porte, você tem uma aspiração, não é simplesmente fazer um evento, porque do ponto de vista do evento em si, isso não significa muito para o país, o evento significa do ponto de vista do símbolo que ele tem, é o Brasil 20 anos depois, repensar a ideia de desenvolvimento sustentável, avaliar o que andou, o que não andou, e tentar renovar um compromisso político em torno do desenvolvimento para as próximas décadas. Naturalmente, e por isso que eu não falo em fracasso, eu falo nas dificuldades e complexidades que o momento traz. É um momento de uma crise econômica muito forte, é uma crise econômica que não estava posicionada da maneira que está quando o Brasil propôs a realização da conferência três anos atrás. Eu penso que a crise econômica é uma oportunidade, é uma oportunidade de falar assim, olha, nada está funcionando, porque antes você tinha uma, quando você fala assim, a questão ambiental está com problemas, você fala, ah, mas em compensação a economia está crescendo, e hoje nem a economia está funcionando. Então, eu acho que é mais um motivo para você falar, olha, o modelo não está funcionando. Não sei se todo mundo pensaria assim, mas, de fato, o fato de que os governantes, por tradição ou pela forma como um governante funciona, que é um horizonte de curto prazo, o governante está lidando com uma crise econômica e tem que dar respostas no curto prazo para a sua população. Então, isso, de alguma maneira, é diferente da ideia de desenvolvimento sustentável, que você tem um olhar de longo prazo. Então, o grande desafio da Rio+, eu penso, vai ser como você encaixa essa discussão do curto prazo com a discussão do longo prazo. Nesse sentido, até o fato de que a Rio+, vai ser, logo na sequência do G20, o G20 você tem ali um olhar para o imediato, a resposta imediata de curto prazo para a crise econômica. Porque aí os governantes vão sair do G20 e vão cair no Rio de Janeiro. Então, assim, até para evitar uma esquizofrenia, do discurso, eles vão ter que lidar com essas duas dimensões. Então, a gente aposta que a Rio+, possa constituir uma resposta para a comunidade internacional do ponto de vista dos grandes desafios do desenvolvimento. Existe um processo, em que o governo brasileiro aposta muito, que é o processo da Rio+, como um processo nacional. É o processo da construção do legado nacional da Rio+, porque o processo internacional, a nossa governança é pequena. O processo internacional vai ser o que os quase 200 países da ONU quiserem. É claro que o Brasil tem um papel de liderança, de impulsionar politicamente isso, mas o resultado nós não temos capacidade de decidir. Agora, no processo nacional, a sociedade brasileira tem muito mais governança. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem condições de estabelecer um processo onde a gente se enriqueça com essa discussão, onde a gente repense o nosso processo de desenvolvimento, onde a gente possa fazer escolhas. E, quando chegar no dia 22 de junho, independentemente do que tiver acontecido no processo nacional, a gente possa olhar o Brasil e falar assim, que o Brasil está chegando na Rio+, com as seguintes decisões, ideias, propostas, e uma coisa que estabeleça um olhar de longo prazo para o futuro do desenvolvimento do país. A Rio+, A Rio+, ela não tem um instrumento legalmente vinculante, como a Rio 92 teve, uma convenção sobre diversidade biológica, uma convenção sobre mudança do clima. Ela é uma coisa mais ampla, sobre desenvolvimento sustentável, sobre modelo de desenvolvimento. E isso, por si só, já não é um foco. Isso já é uma coisa bastante ampla. Então, a nossa preocupação, mais do que a questão do foco, é a questão da ambição. Qual o nível de ambição que a gente dá dentro de um tema que, por natureza, ele já é amplo o suficiente para ser taxado de não focado. Porque não dá para focar muito no desenvolvimento sustentável. É um repensar desenvolvimento. E aí, bom, qual é a ambição que a gente quer em torno disso? Quais são as decisões que a gente quer ter para repensar modelos de desenvolvimento global? Então, o documento zero, ele não é ambicioso, ele é um documento que é um bom ponto de partida, no sentido de que ele reflete preocupações de países desenvolvidos em desenvolvimento, mas ele precisa crescer em ambição. É nesse sentido que a gente está trabalhando. Provavelmente, a Rio+, 20 não vai estabelecer todos os objetivos do ponto de vista de percentuais, datas, tudo, mas vai estabelecer o patamar, a estrutura básica do que seriam esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, essa ideia tem crescido no processo da Rio+, 20, e a gente aposta muito que a Rio+, 20, ao adotar objetivos do desenvolvimento sustentável como um dos seus resultados, possa ser um resultado bastante concreto. Da mesma maneira, a história da revisão do PIB como um modelo de indicador. Na área de governança, a gente aposta em duas coisas. Uma que é o estabelecimento de uma unidade no âmbito das Nações Unidas que possa constituir uma unidade referenciadora, coordenadora e orientadora das ações de desenvolvimento sustentável. Seria um conselho de desenvolvimento sustentável ou algum outro nome qualquer que se queira dar, mas que esteja na mais alta instância das Nações Unidas e que tenha a capacidade de orientar o que se faz no âmbito de diversos programas e agências das Nações Unidas em termos do desenvolvimento sustentável. O Brasil tem um papel muito importante nisso. Na COP de biodiversidade, o Brasil conseguiu ser o elemento mediador entre os países provedores de recursos biológicos e os países usuários. O Brasil ficou no meio campo ali. O Brasil tem essa característica de um país emergente, um país que tem um poder de liderança. Então, o Brasil conseguiu fazer uma mediação e quando você conseguiu o protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios, o Brasil teve um papel fundamental nessa negociação. O Brasil foi o elemento balizador dessa negociação. O protocolo não é perfeito, mas o risco era não ter. Na discussão de clima em Durban, a mesma coisa. Então, na discussão agora da Rio+, há vários países que também se colocam nessa posição de ponte. O Brasil é um deles, inclusive pelo fato de ser a sede da conferência. É você fazer uma discussão, por exemplo, quando você discute a economia verde, fazer uma discussão onde os países se aproximem. Por isso que eu dei o exemplo dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele não é uma questão como os objetivos do milênio, que visam resolver problemas importantes e essenciais dos países em desenvolvimento, como pobreza, miséria, saneamento. Mas é para discutir, por exemplo, a questão de energia, a questão de produção e consumo, que envolve também os países desenvolvidos. Então, é uma forma de você adotar decisões onde países ricos e países em desenvolvimento se sintam parte desse processo de decisão.